O mar não cai até o mar, olha que a vida do mar é só uma, e nós passamos o tempo a chorar. Olha que a vida do mar é só uma, e nós passamos o tempo a chorar. Há competências que tu me enganaste, e me deixaste desde a solidão. Há competências que tu me enganaste, e me deixaste desde a solidão. Há competências que tu me enganaste, e me deixaste desde a solidão. Há competências que tu me enganaste, e me deixaste desde a solidão. Há competências que tu me enganaste, e me deixaste desde a solidão. Há competências que tu me enganaste, e me deixaste desde a solidão. Há competências que tu me enganaste, e me deixaste desde a solidão. Há competências que tu me enganaste, e me deixaste desde a solidão. Há competências que tu me enganaste, e me deixaste desde a solidão. Há competências que tu me enganaste, e me deixaste desde a solidão.